Ocorrem hoje no Brasil e no exterior várias manifestações contra Bolsonaro. É, os nossos guerreiros brasileiros decidiram sair às ruas mesmo com o risco do coronavírus, é claro, diminuído pelo respeito às regras estabelecidas pelas instituições internacionais, como distanciamento e uso de máscara, uso de álcool em gel. Várias pessoas saíram às ruas para se manifestar pelo fim das mortes, para que cesse essas aglomerações causadas pelo bolsonarismo pedindo ainda mais aglomerações. E é preciso entender isso, eles estão aglomerando com cuidado dessa vez para pedir o fim das aglomerações. É importante registrar isso para que o bolsonarista entenda. E nesse vídeo eu vou trazer para você imagens dessas reuniões que estão ainda começando, né? Está bem cedo a hora da gravação, então você vai ver o pessoal se reunindo em várias cidades do Brasil. Se você quiser ver esses vídeos separados, na íntegra, vou deixar, como sempre, no nosso aplicativo Liga Democrática, no canal Proibidões do YouTube. Rony, como que é isso? Você instala aqui embaixo, no primeiro link fixado, está lá, liga.tv.br.app. Você instala o nosso aplicativo para Android, aí você vai na aba da esquerda, pesquisar e procura o primeiro canal que tem lá, Proibidões do YouTube. Você vai ver todos os vídeos separadinhos e eu vou colocar também uma matéria com as horas de cada uma das manifestações em cada cidade onde a gente tem informação, beleza? Para que você possa acompanhar lá, está vendo? Mais um motivo para você instalar o Liga Democrática e estar por dentro de tudo que está acontecendo. E você, se tiver alguma informação, se tiver algum link de vídeo, também pode me chamar no privado do Liga e mandar para que a gente transmita aqui no canal. Você vai ter que primeiro colocar no YouTube, no seu canal do YouTube, na sua conta do YouTube, aí você coloca o link no aplicativo para mim. Sem mais enrolações, vamos ver os vídeos das manifestações que estão se organizando ainda pelo Brasil. Lembrando a você que eu não sou um profundo conhecedor de todas as cidades do Brasil e eu vou falar para você que a manifestação de cada vídeo está acontecendo onde me deram a informação que está acontecendo. Se você reconhecer a cidade e houver divergência, peço desculpas, mais a gente age na limitação do nosso conhecimento, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Muito bem. Segundo informações, essa caiata está se organizando em Brasília, beleza? Seguem as imagens. Volta-se aí um começo de organização, ainda não é uma manifestação propriamente dita, mas o pessoal já está se posicionando aí, carros com faixas e bandeiras, ok? Lembrando a você que ainda é o início da organização das manifestações. Elas estavam marcadas via de regra para começar às 10 horas, então já está começando. Essa agora em Brasília também, tá? Todo mundo com máscara, bastante espaço, o distanciamento. Sem reivindicações antidemocráticas, como fazem os bolsonaristas, sem impedir fechamento do STF, sem impedir fechamento do Congresso Nacional, pedindo apenas o fim do genocídio. Nós lutamos pela vida. Eu estou de verde e amarelo porque nós temos que rescatar as nossas cores. Nós temos que ter o Brasil de volta. E a única forma de ter o Brasil de volta... Brasília ainda em Brasília. Brasília novamente, hein, galera? Mesmo uma manifestação. Você vê ali aquele boneco inflável gigante do Bolsonaro, monstro ali, né? Aí na esplanada dos ministérios. Saúde e ointoião, o Brasil de volta a presa evolução. E a luz desse movimento nova, por exemplo, é sempre o Brasil de dort. E o Brasil é sempre o Brasil de fora, porque o Brasil é público em vários lugares. O Brasil é sempre o Brasil de volta a seu país. Trabalhada dos ministérios. Belém do Pará. João Pessoa, Paraíba. Niterói, Rio de Janeiro. Ainda em Niterói, hein, galera? Mais imagem de Niterói, Rio de Janeiro. Fora Bolsonaro, 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 Bolsonaro! Está aí, imagem de Marielle Franco. Berlim, Alemanha, é claro. Fora Bolsonaro, Bolsonaro, fora. Fora Bolsonaro, Bolsonaro vai embora. Berlim, mais imagens de Berlim, tá? Eles são genocidas, sim. Eles são genocidas, sim. Berlim, lembrando, capital da Alemanha, na Europa. É direta, é direta a mensagem do Jair Bolsonaro e toda a sua família e sua quadrilha. Não vai dar para a gente entender o que ela está falando. Chega de Berlim, vamos passar para frente. E essas são as imagens que nós temos aí no início das organizações das manifestações. Ao longo do dia nós vamos fazer a cobertura e convidamos você para acompanhar aqui do nosso canalzinho, beleza? Fique de olho, instale o Liga Democrática e se você tiver imagens para mandar para a gente, manda o link lá no privado. E se você quiser ver as imagens, procura o canal Proibidão do YouTube, você vai assistir tudo lá. A gente se vê mais tarde, um abraço, fui! E aí E aí E aí E aí